O novo sistema económico monetário é baseado num computador e num número. Desde cedo fomos programados, lobotomizados. Todos os teus movimentos serão vigiados. Fiquem em vossas casas, permaneçam calmos. O olho que vê tudo tem-me sempre na mira. Apago a luz, fecho a cortina, mas ele ainda respira na minha nuca. O que suscita a minha ira. Destruí a televisão, estava farto de mentira. Comunicação social é arma estatal, que controla o mental. Lança o pânico geral na área. Cancelei a conta bancária. A reforma está guardada debaixo do colchão. Para sobreviver à bancarrota planetária. Cuidado, eles andam a cruzar a informação. Vigiar e punir, promover a ignorância. Para manter o poder, dominar desde a infância. Iludir e mascarar a infinita abundância. Querem perpetuar o fermento da ganância. Propagandear a crise com voto unânime. Impedir-me totalmente de ascender na pirâmide. A partir de agora, será iniciado o liciamento do pensamento. Serão obliterados todos os indivíduos que questionem o poder instituído. Coloquem os óculos 3D. Liguem os televisores. Ou saem de vossas casas. Permaneçam em silêncio. Nascemos formatados por valores e dados. Manipulados mentalmente no val dos condenados. Mal informados pela ignorância e castrados. Sem meios de reprodução, com os graves condicionados. Levados à dependência de uma económica recompensa. O homem não se é quem perde, só prevalece quem vença. No concurso global do homem bem-sucedido. Mais bem adaptado ao sistema que lhe é oferecido. Manipulação, corrupção e vigilância. Constantemente, desde os tempos de infância. Com precisão, satélites de fluxo informativo. Sabem que o próximo passo é de cada indivíduo. Cadastrado no registro, com o número de série. Fornecemos ferramentas para o autiótico em tempero. E não mais marcados, como o grafim de comunicado. As paredes têm em ouvidos o cheiro eliminado. Desde os tempos de criança. Nós perdemos a lembrança. O ecrã suba a inocência. Vigilância. E só fica o vazio. Preenchido com propaganda. Mas eu vejo-o mais. Vejo-o mais. Além do que a vista alcança. Não imaginas? O último dia. A última vida. Até me arrepia. A galáxia respira. O homem conspira. Fuga espiritual. A tua liberdade é política. Cuidado com a net. Quem te lê, quem te viu. Cuidado com a civilização que te pariu e traiu. Religias e ciências. Partidos e seitas. O bem e o mal. O julgamento final. Na caneta ou na arma. Na alma ou na lámina. O sangue é combustível que alimenta a grande máquina. E eu tive um sonho. Uma criança que chora. O mundo em chamas. O relógio que para. Cuidado com a televisão. Corta-lhe o som. Cuidado com o fato a quem apertas a mão. Cuidado com o tempo. A pé e o destino. Cheguei a tempo. Ou tenho que ter cuidado contigo? A partir deste momento. Todos os recém-nascidos. Deverão ser injetados com o chip. PT 952.000. Todos os cidadãos serão motorizados por satélites. Não saiam de casa. Qualquer tipo de resistência. Será severamente punida. Desde os tempos de criança. Nós perdemos a lembrança. O ecrã sobre a inocência. Vigilância. Vigilância. E só fica o vazio. Preenchido com propaganda. Mas eu vejo mais. Vejo mais. Para além do que a vista alcança. Vigilância. 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 Para além do que a vista alcança. Vigilância. Vigilância. Mas eu vejo mais. Vejo mais. Para além do que a vista alcança. Vigilância. 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 Obrigado.